A batalha vai ser nesse palco. Mas agora, pessoal, é a vez da Duda Reis, Duda Sincerona, tá? Essa menina tem uma carinha assim, você olha pra ela assim, você fala assim, gente, é uma doçura, né? Olha, que, né, parece um... Olha lá, é praticamente um bebê, né? Você que pensa. Essa menina tem quase 10 milhões de seguidores, ela é uma referência de moda na internet, e ela, gente, ó, foi equipada com stylist e tudo mais. E me parece que ela falou tudo o que veio na cabeça dela. Já que eu quero ver o que a Duda vai falar do estilo dos nossos dois cantores. Quero ver, coloca aí. É isso mesmo, Rô. Enquanto o Matias e a Tayhá estão recuperando o fôlego, eu tô aqui com essa lindeza que é a Duda. Oi, Duda. Oi, Jack, muito feliz de estar aqui, gente, tô super ansiosa. Essa é uma experiência muito legal, e a gente vai arrasar. Duda, você veio preparadíssima. Gente, ela trouxe o próprio stylist dela, Erick Maia, que é um expert em visual. Tudo bem, Erick? Tudo, Jack, gente, tô muito feliz de estar aqui, e eu tô ansioso pra ver o estilo da Tayhá e do Matias, pra ver o que a gente vai aprontar com eles aqui hoje. Mas agora, o desafio de vocês é analisar a imagem do Matias e da Tayhá, cara, porque assim, pra estar pronto pra fama, a imagem é extremamente importante também, né? Com toda certeza. Então vamos começar pelo Matias, que tá aqui, ó. Ah, ele tem... Já tem uma... Você vê que tem uma personalidade. Uhum. Tem. Mas esse sapato aí não tá funcionando, né? Essa eu achei... Não sei se me agrada. Acho que não tem... Já é uma outra proposta, né? Não tem nada a ver com aquele homem da foto anterior. Agora vamos pro próximo. Legal. Ah, bonito. Bonito. Tá bonito aí. Ah, não sei se eu gosto. Mais um. Ai. Nossa. Essa aí. Gente, eu vou ser cancelada. Eu tô pior que você. Minhas caras não... Não, não dá. Não, essa aí cancela. Agora nós vamos avaliar o figurino, a construção de imagem da Tayhá. Vamos lá. Vamos. Básica. Não, é... Tem uma personalidade aí também, né? Aí já complicou. Eu não amo. Eu acho que essa saia não funciona pra ela. Ah, ok. Um look mais esporte, moletom, assim pro bem-vindo. Eu gostei da Tayhá. Ela já tem uma personalidade ali. Mas tá ok. Análise pronta e agora é hora de chamar o Matias e a Tayhá pra se juntarem com a gente, hein? Convenhamos que só ter esse vozeirão que vocês têm, que já encantou o Brasil todo, não é o suficiente pra estar pronto pra fama. Vocês também precisam ter a imagem, mostrar pra gente como que vocês se apresentam pra esse mundão. Até porque, Duda, pode assim um artista ir na padaria com qualquer lookinho, pijaminha? E pra ir à padaria eu coloco um short, uma bermuda básica mesmo. Eu gosto de jeans. E camisa sempre mais ou menos nesse estilo. Ou ela é botão aberto aqui, manga curta, ou eu uso uma fechada também. Gente, poder assim na teoria pode, porque é o que eu gostaria. Mas como eu tenho o meu stylist, que é o Eric, ele pega no meu pé. Eu não deixo. Ele não deixa. Ele fala assim, tem que estar pronta pra tudo. Vocês acham assim que no dia a dia de vocês o figurino tá bom? Tão se apresentando bem pro mundão? Até do dia a dia eu moro na praia, então eu tô sempre de regatinha, de chinelo, de bermuda, um bonezinho. É bem básico assim, é o que eu uso sempre. Eu tenho uma observação, o tênis. Foi o que eu mais critiquei das famas. Ó, que Eric já deu um spoiler, porque o segundo desafio do pronto pra fama já começou. A gente já tava aqui, ó, stalkeando as redes sociais de vocês, vendo o lookzinho. A gente tava falando da Tayara que você tem muita personalidade também, assim. O seu tênis você nunca traz o cadarço até lá em cima. Você deixa ele mais desconstruído, isso é bem legal também. Isso é muito legal, gente, porque o styling é isso, é você usar a criatividade. Eu não sou a mais vaidosa, mas eu gosto sempre de estar me sentindo bem, assim, com o que eu visto, procuro algumas referências. Você é básico, isso é muito bom, porque na dúvida, gente, vai no básico. Vai no preto e branco. É, porque tem branco nunca erra. Mas, assim, você agora que é um artista, né, você também tem que ter um quê de artista. Então, a gente vai dar um open nesse visual. Começando pelo tênis? Esse tênis descarta. Matias e Tayara, agora começa o desafio final. Esse é o momento que vocês irão montar o look pra vocês se apresentarem lá no palco do Hora do Faro. Se preocupar com essa parte visual, que eu acho que conta muito, né, agora mais que nunca eu sei, é um pouco complicado. Lembrando vocês que o look de hoje é pra estreia de vocês na televisão, na apresentação mais importante de hoje.